e olha o tamanho da nave salve galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal eu sou Alisson Zastane e você está no Zastane Fishing pescaria hoje de tilápia traíra e black bass com plugues somente com plugues duvido vou utilizar aqui hoje essa esquinha que é uma cópia da Bonnie é uma cópia chamada Waterboy que eu comprei no Aliexpress nessa isca aqui na época eu paguei cerca de 5 reais nela não chegou a isso se eu não me engano então é uma esquinha da China barata lógico que teve a questão do frete que deu aproximadamente aí 22 reais se não me engano também na época mas comparada a uma a uma a uma Bonnie né comparada a uma Bonnie o preço está muito boa eu gostei muito dessa dessa isso aqui porque ela ela tem um trabalho de zara muito muito interessante cara muito legal chama muita atenção é muito barulhenta então assim é para o dia que a traíra tá batendo legal que ela tá né alvoroçada cara ela se incomoda muito com esse barulho e bate mesmo na superfície então é uma isca que eu já utilizei para traíra e funcionou muito bem então a ideia aqui é trabalhar com ela sempre no canto das galhadas ali ou então se tiver alguma estrutura de mato eu não vou arremessar em cima da estrutura vou arremessar bem próximo dela ali para tentar fazer com que se essa traíra estiver no meio desse mato ela venha abocanhar a isca né então sempre eu tento na maioria das vezes ficar paralelo com o mato e aí eu arremesso para o mato por exemplo tá aqui então eu arremesso para a isca passar paralelamente ao mato então a chance maior de ter alguma traíra nesse percurso é grande né mas também se você não conseguir né arremessar paralelamente ao mato normalmente esse é o ideal mas não é sempre que eu faço isso eu faço quando dá também mas aí aumenta não as chances de a gente da traíra bater de fato né então começa o trabalho sempre assim galera analisando ali o lugar a vez tem alguma galhada tem de ser algum raseiro principalmente então sempre analiso esses locais aí e aí sim começo né a fazer os arremessos o dia que tá pegando bate legal e não tem a traíra na superfície é aliás qualquer peixe na superfície é muito bacana né galera então aqui por exemplo é que vocês não estão vendo agora aliás eu vou fazer vocês enxergarem só um minutinho então vamos prosseguir aqui vamos ver se sai alguma coisa aqui e aí 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 então galera aqui tá uma situação ideal pra trabalhar um plugue né, tá limpo e tem os matos ali na beira o ideal é sempre jogar bem pertinho ali né, dos matos e tentar trabalhar ali pertinho do mato, errou o bota ai meu Deus do céu errou de novo galera, não pegou com jeito, duas pegadas mas não pegou com gosto ali galera aí galera, entrou um peixinho aqui, eu acho que é um black bass foi pro enrosco, não acredito, sai daí cara eu não volto peraí cara ele tá ali galera onde que ele tá ali galera não acredito cara, não acredito que ele saiu de novo aqui na minha frente ai que saco cara, que saco velho agora é a verde agora é a verde aí galera, tá na mão, o tamanho dessa traíra mostra galera, olha o tamanho dessa bruta tá na mão, o tamanho da bicha aqui galera tá na mão, o tamanho da bicha aqui galera olha que linda aí galera, trairona bonita, boquinha no zero, 44 centímetros e meio de traíra olha que bonita bonita, 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 bonita demais muito show engoliu agora a zara olha o tamanho da bruta tá com a boca um pouco machucada ali Vou soltar a bicha já, oxigênio danada, foi embora, foi embora, obrigado Trairão, obrigado, show. Tá na mão galera, tá na mão blecão, tá na mão. Tá na mão blecão galera, tá na mão blecão galera, tá na mão blecão galera, olha isso velho, oh meu Deus, obrigado pai, olha o blecão galera, oh glória a Deus, aleluia, olha o blecão galera, que lindo, vou tirar você daqui, vou sair outro, eu vi você passando ali, se você tem vergonha, eu vi você passando ali, vamos medir o blecão galera. Aí, ó o blecão, boquinha encostada, 41 centímetros de blec hein galera, olha isso, que coisa linda, aqui um pouquinho no zero, 42 centímetros, show galera, olha esse blec que coisa linda galera, olha que coisa linda, que bicho fantástico cara, muito lindo, muito lindo, muito lindo, bom, fazer uma fotinha dele aqui, já liberar ele, soltura, um bolecão, vou embora galera, galera, oh meu Deus, obrigado pai, vem galera, deixa uma trairinha aqui, vem a trairinha, vem a trairinha, vem a meia água, vem a meia, vem a meia, aí, tá na mão, tá na mão galera, trairinha bonita, vamos sair daqui de perto, vem a trairinha bonita galera, trairão gigante, igual a outra massa, mas já é bem bonitinha, abre a boquinha, abre a boquinha para eu tirar aqui ó, agora até era a sua boca, vai, difícil fazer ela abrir a boca aqui, olha aí, deixa ver um anzalzinho, traga gorda galera, olha isso, vou jogar um pouco mais para cá, vamos sair desse, desse canto aqui, que aqui tem um, tá bem promissor aqui, olha o vento que tá empurrando a gente contra, vamos medir mais essa aqui, rapidão, tá lá, boquinha no zero, 41 cm também, boquinha aqui ó, no zero, 41 cm também, no tamanho do black, show de bola galera, olha aí, tua vida, vai embora, nesse caso aqui galera, tô usando uma isca de meia água, essa INA 60F, eu não tô fazendo nenhum toque de ponta de vara, nem nada, só tô arremessando e recolhendo continuamente, então, aqui embaixo tem muita estrutura, então quando essa, essa isca passa próximo das estruturas, se tiver algum peixe ali, vai pegar, vai pegar, ela, eu fiz alguns trabalhos, pesquei com ele, fiz alguns trabalhos de toque de ponta de vara com ela, mas, mas acabei parando com esse tipo de trabalho, foquei aqui agora somente em arremessar e vim recolhendo ela só recolhimento contínuo, beleza? Então, essa forma que eu tô pescando hoje aqui, com a INA 60F, essa isca é muito boa pra black bass galera, muito boa mesmo, não só hoje, mas também outros dias eu vim aqui e tive resultado com essa isca. Então, já fica a dica pra você aí que pensa em pescar um black bass aí com isca artificial, plug principalmente, né? e veio galera, veio galera, veio, 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 vamos puxar que senão vai pro pau, puxar que senão vai pro pau, ai, 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 cacetada, calma trairão, calma trairão, cê tá pega trairão, olha lá galera, aquele esqueminha lá galera, joga a isquinha e vem zarando, zarando na superfície, na maioria das vezes pega, aí, bairinha, mais uma aí pra aumentar o nosso rol de peixinhos, vambora. Vai embora, bonitona, vai embora Show Tá na mão, galera Tá boa Só pra brincar, cadernada Galera, olha isso aqui Olha o que que entrou Na isca Na waterboy Olha a tilapiona, galera Olha essa tilápia Você tá de sacanagem Peraí, peraí, peraí Que eu vou tirar uma pote sua Tilapiona, cara Vou tentar tirar a bicha aqui Olha aí, galera Tilapinha bonita, cara, olha isso Que coisa linda, velho Vou soltar a bichinha Vou embora Olha isso, galera Olha a isquinha Isca waterboy Da China Já saiu traíra nela Saiu black bass nela E agora a tilápia Você tá de brincadeira É isca pegadeira demais É muito boa Tchau, tchau, tchau 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 Oh, bruta Olha que bravinha, rapaziada Essa aqui bateu legal Saiu pra fora d'água Mais uma bonitinha Toda pintadinha Show de bola Olha que bonita a cor dela Top Pra vida, vai No plug, hein, galera No plug Como eu falei pra vocês Joga paralelo ao mato E vem trabalhando a zara Jogar paralelo ao mato E vem trabalhando a zara Se tiver peixe Se tiver peixe Vai bater E no plug Não tem, galera É muito legal É muito, muito, muito legal Olha o tipo da estrutura Mato, aquilo que eu tinha falado pra vocês Um pouco de mato Se conseguir trabalhar Se conseguir trabalhar paralelo ao mato E não enroscar, né É grande chance Você tem grandes chances De engatar uma brutinha Nossa, um blackão, galera Puxa, veio Tá bem na ponta Na pontinha Nossa senhora Olha que tamanho desse black, galera Ó, veio Tá na mão, galera Uh Olha esse blackão, galera Olha o tamanho desse black, galera Ai, espera um pouquinho, cara Deixa eu tirar você daqui Não sacode Senão você vai isolar minha mão aqui Deixa eu tirar você daqui Pra não te machucar aqui, cara Nossa Puxa, vite Traiu Aí, ó Deixa eu tirar você, cara Vou medir você também Vamos Ó, galera O tamanho do blackão Vou medir você Boca no zero 43 centímetros 43 centímetros Blackão Nem a na régua você cabe, né, blackão Aí, galera 40 e 41, na real Aqui na ponta do rabo 43 e meio, galera 43 e meio, blackão Aí, galera Dois blackão já, hein Dois blackão Cara Cara, pensa na felicidade que eu tô Graças a Deus Como eu tava atrás desse peixe Como eu estava atrás desse peixe Por três vezes eu tentei Pegar esse peixe E, cara Engatei uma vez Chegava perto do caiaque Ele saia, hein Bom, inclusive Vocês viram aí, né O primeiro que engatei Saculejou E saiu perto do caiaque Ele pega longe Quando você traz ele Trabalha Ele chega perto do caiaque Cara, ele alucina Ele dá um corridão pra baixo Ele salta Ele tudo quanto é jeito Ele tenta escapar Mas graças a Deus Já entrou o segundo Hoje, hein Show de bola Merece o like de vocês Aí, galera Entrou Entrou mais um Blackão Nossa, não pula Não pula Não pula Não pula, bichão Vem pra cá Vem Vem pra cá Vem Vem Nossa, galera É um black gigante Galera É um blackão gigante Galera Não pula, não pula Não pula Não pula Vem pra cá Vem Vem pra cá Vem Vem pra cá Amiguinho Vem Vem Ah, tá embarcado, galera Mais um blackão Pô, glória Olha o tamanho desse black Galera do céu Meu Deus do céu Olha o tamanho desse black, galera Senhor da glória Nossa, eu vi ele Embaixo do caiaque, galera Eu vi ele embaixo do caiaque Joguei três vezes Ele olhou a isca Não pegou Joguei mais uma vez Trabalhei E o bicho veio Olha o tamanho desse black Olha o tamanho dessa nave, galera Olha o tamanho dessa nave, galera Você tá maluco Olha isso aqui, galera Olha o tamanho dessa nave, galera Meu Deus do céu Olha o tamanho desse black Vamos medir ele aqui Deixa eu colocar aqui pra vocês verem Olha o tamanho dessa nave Vamos ver Quanto que tá medindo Boquinha no zero Quarenta e seis e meio, galera Quarenta e seis e meio, galera Olha o tamanho dessa nave Se liga só Se liga só, galera Olha o tamanho da nave Quarenta e seis e meio, blackão Nossa, galera Que massa, cara Que massa Que peixe forte Que peixe forte, galera Muito da hora Olha isso Oxigênio, bichão Olha Que peixe lindo, cara Que peixe lindo Foi embora, blackão, galera Foi embora, blackão, galera Galera Galera, vocês viram o tamanho do black, cara Nossa, que massa Pensa no cara que tá feliz hoje Sou eu Cara, eu tava atrás desses bichos Cara, fazia tempo, galera Fazia tempo que eu tava atrás deles Muito tempo, galera Confesso pra vocês Nossa, muito tempo mesmo, galera Que força Que peixe lindo Que briga, cara Puxa vida Que peixe sensacional, galera Nossa Vocês não sabem a emoção que eu tô aqui Sério mesmo Que peixe fantástico, cara Meu senhor, agora E tem mais aqui ainda, cara A princípio Peguei Peguei mais um, galera Mais um Mais um, galera Mais um, galera Mais um, galera Ah, soltou Puxa vida Soltou, molecão Caraca, galera Grandão esse também Meu Deus, cara Meu Deus, cara Mais um Puxa vida Puxa vida, galera Engatei mais um ali Mas ele soltou, cara Não é que ele é muito foda Porque se você força um pouquinho Ele já Já solta, cara Ele é muito Muito sensível, cara Se não pegar direito Ele solta muito fácil Mas, cara Que massa, galera Que massa O tal do moleque é incrível, cara Vamos ver se a gente pega mais um aqui Ó, galera A isquinha que eu peguei hoje Dois blacks, tá Só com essa aqui eu peguei dois blacks E da outra vez também Tinha pego black nessa isca aqui também Essa aqui é uma isca É a Ina 60F Da Marine Cara, essa isquinha aqui Para os blacks Não só hoje Mas como outros dias também Que a gente pescou black Essa isquinha aqui saiu muito bem Recomendo demais Essa isquinha Beleza? Que pescaria Cara, sensacional Estou para falar que uma das melhores pescarias que eu já fiz É pegando black bass Nossa, cara Fiquei muito feliz Eu estava atrás desse peixe fazia tempo Tempo, tempo demais Eu tinha vindo aqui já Algumas vezes E por várias delas Eu engatava o peixe E não conseguia trazer Não conseguia embarcar Mas hoje Graças a Deus Deu certo, cara Vou contar para vocês uma coisa Olha como Deus é maravilhoso Na vinda para cá Antes de eu chegar aqui Eu pedi Conversando com Deus Ele no carro Sempre pede para abençoar Para que seja uma pescaria boa E tal E eu pedi hoje Cinco peixes Cinco black bass Vocês acreditam? Dos cinco Bateu os cinco peixes E eu embarquei três Olha como Deus é maravilhoso, galera Sem palavras Sem palavras Só agradecer Só obrigado, Deus Cara, foi incrível A pescaria de hoje foi incrível Espero que vocês tenham curtido Espero que eu tenha conseguido transmitir Alguma dica para vocês Das iscas E da forma como eu trabalho Aonde principalmente Que eu jogo as iscas Tentando pescar com o plug Para iras, de fato Galera Para quem ainda não é inscrito Se inscreve no canal Hoje valeu muito a pena Esses peixes aí Beleza? Espero que vocês tenham curtido Assim como eu Cara, hoje foi sensacional Vamos continuar pescando Seguimos aí Quem não é inscrito Se inscreve Deixa o like Compartilha com os amigos Para ver essa pescaria aí E Fui Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau